MÚSICA Só que eu to fazendo rima, sabe ne mano, essa é verdade views Ahh vai do mesmo jeito, você tá ligado mano, quando você pega no mic e desanima Mano, isso daqui não é pra mim de humidade, isso daqui é pra mim de rima Você fala que é o vídeo com o microfone, mano, na sua mão, meu mano Tá entendendo? Humildade é quando ninguém tá vendo Independente não é isso, mano, sabe que agora não é vagabundo Independente do local, mano, cê sabe, humildade é em todo mundo Sabe que agora que eu faço rap na batalha, mano, isso não é exemplo Humildade não é só nas câmeras, humildade é em todo tempo Ah, papo, cê é meu papo, mano, não é uma chatice E é por isso que toda batalha cê perde no máximo é vice Mano, para com o papo de humildade, você não é um mídia Daqui a pouco eu basta o feijó e só tapa de qualidade Só que eu chego rimando agora, fazendo o freestyle Estou desenvolveram, falou que é vice, você é mês-mice Isso não é vice, eu vi cê perdendo, hein Sabe o que eu vou ter que te dizer, tá ligado na batalha Eu vou ter que te contar porque infelizmente Mas no mundo é muito fraco, você tá no speed flow Só que você vai apanhar Não temos speed flow pra fazer Que nem você, quem bora pra caraca Não tem na sua cabeça, mano, na verdade, mano Tá igual a sua cabeça, não dá pra entender Olha só, olha só, eu acho que cê não entendeu Você viu o 90 perdendo Só que foi pra você, não, nunca aconteceu É, no repeat Você conseguiu até perder o beat E foi falar de mim, aí tá tudo bem O galhozinho tá travando Puff, cê travou também Então tranquilo, ô moleque Porque do nada você meteu o flow do Bumpep Não dá pra entender Acompanhando o flow, bom mano Causa o ao contrário em flow Batida, eu tô te espancando Palminha Gratidão a cada um que prestou atenção Vamos usar neste momento a votação Por ordem de quem terminou A minha esquerda Pra quem acha que o primeiro round deu MC 90 Faz barulho Diferentemente a minha direita Pra quem acha que quem levou o round foi MC Gael Faz barulho Pra poder Feijózinho confirmar Barulho pra Gael Barulho pra 90 Barulho pra 90 Barulho pra Gael Gael a zero Pô, deu o galho 3x0 Ei, ei, ei É três vezes, né? Ei, geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mini skatista Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mini skatista Ladrão, vem Uou Uou Com os mesmos manos Com as mesmas qualidades E com as mesmas falhas Eu ainda rimo dos mesmos jeitos Não as mesmas rimas Colando nas mesmas batalhas Você vai falar que eu não sou humilde Vai falar que eu não mudei Esse bagulho eu não aceito Porque eu ainda colo nas mesmas batalhas Com os mesmos manos E te ganhando do mesmo jeito Só que se fudeu Gaelzinho vai chegando agora Contudiu Adianta Essa cê perdeu Primeira batalha Te deu pau E depois você sumiu Não prospero E mando comigo agora Não tolero Ele vem aqui pra forjar ataque Cê lembra bem ali Você perdeu de 2 a 0 Aham Na semântica Depois que o pessoal do Darwin Da sua escola parou de vir Cê nunca mais ganhou Atlântica Beleza? Tá ligado? Entendeu? Tio Gael sumiu Quando o público expandiu Só que eu nem sudo no Darwin Seu cuzão De Darwin eu tirei uma coisa O nome é evolução Aí Essa calamidade Não adianta cê mandar rima qualquer coisa Eu mando rima de verdade Aham Tudo bem moleque As mesmas rimas Então pega a evolução da girafa E vê se cresce Porque tá complicado Mano Sempre o mesmo inimigo E é por isso que você nas batalhas Eu implico Dependente de crescer Cê sabe então repara Eu vou crescer minha mão pra acertar na sua cara Aí Mano pode pau Vou acertar com as rimas pra você conscientizar Eu vou te bater Me acompanho O máximo de porradeiro que você teve Foi quando você segurou a mão da sua mãe Então cala sua boca Nunca caiu na porrada Na sua escola não conta Só tem polivoizada Dependente Nessa pista Estudo no coque Só que eu sou bolsista E mando comigo Agora você já repara Minha bolsa é de areia Como eu disse Eu sou garota Terceiro 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 Quê? Terceiro Oi Terceiro Cê quer terceiro também? Terceiro round Parou aí aí Pê Bota a mão pra cima aí E faz a pose Olha o Fred Mata esse cara no crack Mata esse cara no crack E faz a pose Olha o Fred Mata esse cara no crack Mata esse cara no crack Vem, 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 vem Yeah, yeah, yeah Yeah Vou, 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 vou Vou ter que te lembrar mano Até uma parada Você sabe que agora Você entra em conflito Ele tá rimando Chegou até pra cá Sua batalha não é com a câmera A batalha é comigo Sabe que agora eu tô dizendo Sabe que eu tô desenvolvendo Acho melhor rimar com a câmera Porque contra o galho É que cê sempre tá perdendo Eu não estou sempre perdendo Eu batalho com a câmera E eu vou te dizer É porque na verdade Useita da internet Mano, tão me dando Mais dor de cabeça que você Falou que é bolsista Mano, olha só essas dores Andando pelas ruas De Jardim da Penha Meus manos vão assaltar Suas bolsas com valores Calma, 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 calma Sabe que eu tô fazendo rima Agora é com a minha alma Tão vendo que esse cara aqui Falou besteira Não aguentou na rima Pus condição financeira Não, era o assunto No segundo round Não lembra não Cê tá com amnésia Tá sempre perdendo E falando que tá ganhando E tá sempre mentindo As minhas rimas pra essa plateia Mano, olha só Deixa eu te falar Ele tem um argumento Que manda com os aliados Sempre que ele está perdendo Ele fala Lembra quando eu te ganhei Lá no ano passado? Aqui na batalha Cê pisou no microfone Cê tá falando Mano, até lá no passado Do passado Do passado Apanha pra mim Pro Johnny Sabe que eu vou ter que te dizer E mando comigo Agora no improvisado Isso não é passado Eu te deixo passado Igual sua roupa Você vai sair passando Quando que Johnny entrou na batalha? Não entendi Mas tudo bem Eu ganhei de você E dele uma vez Ganhei também no free Mas tudo bem Vamos citar um nome assim Knutche, Belé, Orochi Pode crer Não aguenta Mas pra fazer o seu tormento Na batalha Eu só vou citar o 90 Sabe que agora Hoje mano Tá ligado Que eu vou rimando Sem limite Quando que o Johnny Entrou na batalha Ele não entrou igual você Ele entrou no beat Sabe o que eu vou ter que te dizer Errou o primeiro verso Por isso que tá à toa Do que adianta Se hoje você virar janta Não adianta Eu chegar e mandar rimar boa Ele tem os três especial Você não encaixou no beat Te ganhei no ano passado Apela pra situação financeira Não entendo nada mano Tirando esses bagulhos Cê não fala nada Tirando essas bobeiras Agora cê tá ruendo sua unha Tá fazendo a cara feia Mano, dá pra entender É que todo ser humano Mano é um espelho Você faz a cara feia Tá olhando É pra você Parra pra palmas Yeah Muito obrigado família Calão e por sua atenção Vamos à votação Por onde quem terminou Quem terminou Foi a minha direita MC 90 Quem acha que 90 Levou essa batalha Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu A minha esquerda MC Gaia Levou essa batalha Faz barulho 90 na final Jovem preto e rico O meu bolso tá cheio E eu nem trafico Jovem preto e rico Não era pra eu tá vivo Deram veredito Jovem preto e rico E aí Música